Aqui é o seguinte, aqui no Mundo Nito, a gente não usa anzol não, aqui é o seguinte, aqui não é pão a ceriguela, na varinha assim, e qualquer varinha, não precisa ser questão importada não, peguei no mato ali agora. Quer proceder, olha lá, põe lá, vamos contar aqui, 30 segundos, abaixar mais um pouquinho, olha lá, uhul, um, vamos dois, vamos lá, mais um. Três, quatro, isso é pra você, né, você fica duas horas pra tentar pegar um lambari, aqui não, aqui nós tem peixe, aqui é Mato Grosso do Sul, não é tal do Goiás aí não, vocês fiquem aí, nós estamos aqui, olha, agora eu vou dar pra ir, op, a ceriguela, né.